Então galera, hoje vamos conversar com o meu amigo... Opa, volta pra cá, porra cá! E então galera, estamos hoje aqui conversando com o meu amigo Matheus Barroso, psicólogo, e falar justamente dessa fase da escolha de profissões. É isso aí, obrigado pelo convite, pela abertura aí, pela porta aberta, é um prazer, vamos conversar aí e acrescentar no que for possível. Isso, querido. Então, a gente tem essa coisa, o adolescente, hoje, 17 anos, está naquela fase, terminando o ensino médio e tendo o desafio de o que eu vou ser pro resto da vida. Às vezes, acho que a família traz um pouco também dessa carga de ser pro resto da vida. A gente sabe que as escolhas, em cada momento da vida, óbvio que ela pode também, mesmo ainda cursando uma faculdade ou estando em outro mercado de trabalho, ela pode migrar de acordo com a sua caminhada, né? O que é isso dentro da psicologia? É uma fase, né, onde tem a cobrança dos pais, a própria, o indivíduo, né, ele quer aí, tá, tô começando uma nova fase da vida, termo no ensino médio, às vezes, dá um prova do Enem, né, a vida acadêmica. Então, é um, é uma grande decisão que precisa ser tomada, né? E a psicologia tem um veículo do orientação vocacional, que serve pra estimular, pra orientar, né, como já diz a palavra, o próprio sujeito ali, pra que ele não fique perdido, levando em consideração que tudo é aprendizado, né, às vezes eu não acerto na primeira escolha, mas com o tempo eu vou aprendendo, eu vou, sigo esse caminho, sigo outro, né, e aí tudo é aprendizado. E a gente, por exemplo, né, tem a questão da disciplina, que aí já vem de uma outra caminhada nossa, que a gente se conheceu no tatame lá com o Lúcio Flávio, aproveitava pra mandar a saudação aqui, nosso amigo, nosso Sansei também, e lá a gente aprendeu com ele a questão da disciplina, né, dentro do tatame, e que também acaba a gente trazendo pra vida profissional, né, no dia a dia. O esporte hoje, você, óbvio, como atleta, identifica isso dentro dessa construção também? Cara, a disciplina é de suma importância, né, porque o que a gente vê na sociedade hoje? Pessoas que querem tudo pra ontem, né, fast food, e acabou se deixando um pouco pra trás a questão da disciplina, né, dificuldade de receber um não, dificuldade de frustração, mas, apesar das cobranças que tem, é cobrança pro adolescente, às vezes é cobrança de pai, é cobrança do que eu vou ser no futuro, né, mas é importante levar em consideração que é necessário a disciplina, ninguém vive sem disciplina, né. É necessário, e a gente aprende isso muito no tatame, né, tem que ir lá, tem que entrar, tem que limpar, tem que prestar, né, continência pros graduados, né, então isso é muito importante, muito importante. E hoje a gente vive essa, agora até me perco nas letras, né, geração Y, geração... Ah, é, também. Cada hora tem uma, de acordo com a faixa etária, né, atual, não é uma marca, é pra quem nasceu em tal período, né, a partir de 2010, geração Y e tal, e aí tem essas organizações agora pra, eu vou botar, rotular, né, essas gerações. Na minha época, a galera dos anos 80, anos 90, e agora já trazem umas letras já pra rotular essa galerinha. Tudo tem rótulo hoje. E hoje acaba com esses rótulos também, às vezes, cria-se uma capa pra fragilizar essa sociedade, né. Como que é esse trabalho pra poder fazer, realmente, o jovem, o adolescente hoje, ele tem essa elaboração de que ele é uma personalidade dentro da sociedade. Ele é uma persona, né, dentro da sociedade, e é um construtor. Eu, por exemplo, tenho 44 anos agora, e quando era criança eu via que as crianças de hoje eram o futuro do amanhã. Chegamos o amanhã e a gente não ouve mais essa expressão, que as crianças de hoje são o futuro do amanhã. Não traz mais esse toque de responsabilidade, de pertencimento, né, do mundo, ao mundo todo. E aí, como que você vê isso hoje pra essa geração que se tornou frágil, né, com alguns rótulos que deram? E como que essa galera também tá fazendo pra poder entrar no mercado de trabalho, por exemplo? O próprio mercado de trabalho, hoje em dia, já tem uma percepção muito diferente. Antigamente, o que nós tínhamos em vista era uma faculdade, um curso técnico, hoje já tem o digital, né, que as pessoas, às vezes, mais novas já conseguem engajar em algumas coisas, depende da influência que ela tem, né. Mas essa fragilidade aí vem muito, a gente fala assim, ah, fulano é mal educado. Então, eu percebo muito isso, mas se é mal educado, quem educou? Sim. Né? Então, eu considero isso, porque como que os pais requerem alguma coisa dos filhos se eles não prepararam pra esse momento? Como é que vai requerer algo grande se não foi preparado pra esse momento? Eu vejo, por exemplo, a sociedade brasileira, muito distante, por exemplo, de uma sociedade americana, onde com 14, 15 anos eles já são preparados com o estudo financeiro, algumas coisas, uma própria responsabilidade. E aqui, eu observo na nossa sociedade, você vai levando, vai levando, vai levando, até chegar o momento que você tem que tomar uma decisão e aí não tá preparado, tem pressão, tem uma série de fatores, né. Então, o trabalho nosso seria esse suporte onde vai orientar essa vocação. Eu creio que todo mundo foi, nasceu com um propósito, nasceu com um chamado, né. Eu trabalho muito nesse pié, porque se eu estou aqui é porque eu tenho um propósito hoje e eu entendi. Não foi fácil, né. Eu tive que quebrar a cara, eu fiz outros cursos, eu às vezes, eu, por exemplo, no ensino médio ali, eu fiz um curso de petróleo e gás que não tem nada a ver comigo, né, por influência do pai, tem que estudar e tal. Agora, fui, fez esse curso, daqui a pouco fiz outro, até que eu me encontrei no meu curso e tô aqui e sinto completamente realizado, né, com esse senso de responsabilidade. Uma coisa que eu vejo, vamos supor, eu sou publicitário, trabalho com jornalismo, mas já atuei em outras áreas. E em alguns momentos, até mesmo, eu trabalhei com o consórcio da Volkswagen, do Volkswagen. Aí eu fico, ah, mas o que isso tem a ver com jornalismo ou publicidade? Mas quando eu tive uma agência mais forte, aquele rito administrativo foram todos utilizados, principalmente a parte de cobrança, cobrar o cliente, né, porque a gente tem, quando você tem uma agência, você acaba tendo que ter todos os setores ali bem definidos. E aí você fazer esse atendimento, que é uma parte do vendedor de consórcio, de cobrar também, de fazer aquele primeiro contato profissional, e às vezes isso a faculdade não vai ensinar. Nenhuma faculdade vai te ensinar, tipo, ah, como que eu vou cobrar o meu cliente? É o mercado que, e aí cada setor que a gente foi trabalhando ao longo da vida, comecei com 16 anos, teve bastante coisa até aqui. E quer dizer, todas essas, algumas pitadas a gente consegue utilizar na vida profissional de outros segmentos. Aquele famoso, né, conhecimento ninguém vai roubar da gente. E aí, dentro desse contexto, assim, como que é chegar, vamos supor, para uma pessoa hoje, que tenha mais de 30, 40 anos, e ela, ah, não me encontrei na minha profissão e eu preciso buscar. Existe uma forma de exercitar ela? Com certeza. Uma das primeiras coisas que eu trabalho com a pessoa que ela chega na clínica é a virtude da esperança. O que vai ser uma pessoa, um futuro sem esperança? Mas a pessoa está quebrada, seja financeiramente, psicologicamente, se ela não enxergar uma possibilidade de futuro, como que eu vou trabalhar com ela? Então, a sociedade de hoje a gente vê muita reclamação, muita murmuração, né? Ah, por que eu fiz isso? Perdi tempo aqui, perdi tempo ali. Só que você olha o seu exemplo, por exemplo, né? E aí, você pega a comunicação, a organização, tudo é aprendizado. As pessoas que crescem, normalmente, elas pegam tudo como aprendizado. Ah, sofreu? Sofreu, mas aprendi com uma coisa. Aprendi, no mínimo, a não fazer aquilo mais. Fazer, repetir. Não repetir. Então, a gente trabalha assim. Tem, óbvio que tem. A primeira coisa é ter esperança, né? Esperança, você... Claro que tem as limitações, né? Tem onde a gente trabalha, por exemplo, tem o ideal e o real. Tem coisa que eu não vou conseguir, eu vejo, tem que estar dentro da minha capacidade. A gente entende que as nossas metas devem ser alcançáveis, deve ser uma coisa que está dentro da realidade, né? Mas a gente trabalha muito com o sonho. Se é uma pessoa que não sonha, né? Já está praticamente fadada ao fracasso. E hoje, uma das realizações dos pais é ver esse reflexo nos filhos. De eles estarem escolhendo uma profissão. Alguns, vamos supor, tem aquele caminho, né? O pai é advogado e quer que o filho seja advogado. Ou é médico e quer também. E nem sempre ou se preocupa em trazer esse sentimento para também ser do jovem, né? Porque às vezes não leva para conhecer a rotina administrativa do consultório ou do escritório. Mas não, quero que ele seja advogado. Ou quero que ele seja médico. Só que não trabalhou isso internamente. E aí depois vem para cima, né? Para dar o que eu preciso e tal. E eu quero que ele seja médico. E quero puxar o ensino, que já não é tão barato também. Mas o jovem não tem aquela aptidão. Não tem aquele desejo de ter mesmo porque não foi alimentado durante aquela infância. Toda essa construção. Nesse caso aí, a gente precisa trabalhar mais com os pais? Ou realmente elaborar com o jovem? Com o jovem. Com o jovem. A menos que o pai queira, os pais queiram trabalhar. Porque existe a projeção. Por exemplo, meu pai foi advogado. Ele quer, como você disse, que eu seja advogado. Mas às vezes eu não fui chamado. Porque eu não tenho a vocação. Não levo jeito para aquilo. E aí eu querer realizar o sonho do meu pai. Eu posso perder tempo. Eu posso perder muita coisa. Eu posso perder um futuro. E por incrível que pareça, muita gente tem feito isso. Ah, o pai que é médico. Já vai lá e coloca o peixe. Já vai e coloca lá no ambiente. Quer ver uma coisa também no ambiente religioso. O pai que é pastor. Quer que o filho seja pastor também. Sim. Então não necessariamente tem que ser assim. O indivíduo é muito subjetivo. Ele é subjetivo. Às vezes eu tenho uma característica que meu pai não tem, que minha mãe não tem. Às vezes eu vou me sobressair em uma coisa que nenhum dos dois se sobressair. Então cada um tem isso. Então eu prefiro trabalhar com o jovem. Porque assim eu vou respeitar o desejo do pai e da mãe. Só que a ideia é chegar, descobrir a sua vocação e levar ele a um ponto de liberdade. Aí cara, seu pai quer que você seja médico. Mas você quer ser médico? Ah, você não quer não. O que você quer ser? Ah, eu quero ser advogado. Então tá. Se você quer advogado, você vai ter que romper uma história ali, uma expectativa. E você tem que estar pronto com essa responsabilidade. Tem que arcar. Agora, muitas pessoas ficam com medo. Ah, não quer arcar com a responsabilidade. Com medo. O medo é uma coisa que vai muito em cima dessas pessoas jovens, sem experiência. Mas eu trabalho com o indivíduo ali. O pai pode ser feito em trabalho com o pai ou com a mãe de mostrar. Olha só. Por que ele tem que ser isso que você escolheu? Em muitos casos, os pais não querem aceitar. O que eles criaram, elaboraram, aquela coisa do Ah, meu filho quando crescer vai ser médico para poder continuar o meu consultório, por exemplo. Vai herdar aqueles pacientes e tudo mais. Sendo que realmente não foi a elaboração que ele proporcionou para o filho. E essa expressão elaborar é bem forte, bem presente também no vocabulário da psicologia. É, tem. Bem na psicanalítica, o elaborar. E a pessoa precisa elaborar, né? Precisa elaborar aquilo que está no inconsciente dela, como é da psicanálise, né? E elaborar, trazer o consciente, né? Elaborar e colocar aquilo em prática. Porque muitas coisas que estão inconscientes a gente não sabe. São atitudes, a gente faz muitas coisas. A própria repetição, a compulsão, a repetição. Muitas coisas a gente faz, né? Que foram, estão guardadas. E aí a gente precisa trazer. É um trabalho que é feito na clínica. Trazer à tona. Às vezes vai incomodar. Às vezes vai sentir dor. Às vezes vai trazer ali um certo sofrimento. Mas aquilo faz bem. Porque ele vai trazer à tona, vai elaborar. E aí sim ele vai começar a construir uma nova história. E aproveitando também esse viés do jovem, né? Da construção do homem na sociedade, o homem-mulher, né? Mas essa questão do ser humano, do cidadão na sociedade, tem aquele momento ali que em alguma fase, começa a ter a namorada, começa o namorado, tem um relacionamento e tem uma quebra de relacionamento. Termina o namoro de cinco anos e tal. E acaba que aquilo ali, o emocional, ele acaba sendo absorvido de uma forma que surpreende. Principalmente a pessoa que terminou o relacionamento. Como que é esse trabalho também com esse outro lado? Porque às vezes a pessoa larga a profissão, larga até a cidade, por causa do termo de um relacionamento. Como que vocês buscam ajudar realmente nessa fase? Toda quebra de vínculo profundo é muito difícil. É bem difícil, é uma pessoa que está aí relacionada há dois, cinco anos, vai ter. Toda quebra de vínculo é difícil. Agora, o que a gente precisa trazer é que não é o fim daquela história, né? Você não vai morrer por causa disso. Você vai sofrer, mas você pode se levantar e você pode caminhar. Então, o profissional vai servir como um suporte. Porque sozinho é mais difícil, né? Então, o profissional serve como um suporte para mostrar a ele. Cara, você não está sozinho, você vai sobreviver, você vai conseguir. E você vai retomar a sua vida. Seja para voltar para um relacionamento ou para outro. A sua vida nesse momento, o seu futuro é que está em jogo. Então, você não pode entregar, chutar o pau da barraca, como é dito, por causa disso. É difícil, mas por isso que a gente está ali próximo, né? Para dar suporte. Isso que eu acho bacana. Uma vez aprendi com um colega também de psicologia, falando da teoria da praça é nossa. Que o Carlos Alberto de Nóbrega, ele é o dono do banco. E as pessoas que estão ali, que vão participar do programa, são essas pessoas que fazem parte da nossa vida. Elas não vão ficar o programa inteiro com você, mas sempre estão passando, trazendo algum conhecimento. Fazendo aquela interação, mas elas são de passagem. Mas o banco é seu, no caso do banco, no caso do Carlos Alberto. E ele realmente é o protagonista daquela história inteira, da praça. E é assim, a gente tem que trazer para a nossa vida. E é realmente isso que você falou, que é o protagonista da história. E esse é o trabalho feito na clínica, chegar ao ponto... Porque muitas pessoas chegam na clínica ou chegam para pedir ajuda. Quem está sendo o protagonista é o pai, é a mãe, é um avô, é uma avó, é a namorada. O cara está vivendo em função dela. Uma coisa é a ideia do servir ao outro. Você está em um relacionamento, seja de amigo, você está ali para servir. Outra coisa é você esquecer da sua vida, para viver a vida do outro. Isso não. E o trabalho principal é tornar a pessoa o protagonista da sua história. Que não seja o outro, que não seja o meu pai, que não seja a minha mãe. Mas que eu assuma a minha responsabilidade e seja o protagonista da história. E quando a pessoa realmente se encontra nessa... Como que é o sentimento? Tanto seu, quanto o profissional, que fez o acompanhamento e como você sente o sentimento dessa pessoa. A respeito disso, eu tenho trabalhado em um conceito de felicidade. Que é o quê? Uma felicidade onde você cumpre os seus deveres, os seus compromissos e se sente realizado. Você olha aqui, eu imagino que você se sente realizado aqui hoje. É fácil, está aqui? Tem dia que você não quer estar aqui, né? Tem dia que a última coisa que você quer é trabalhar. Tem dia que você não tem força, que você não tem nada. Mas eu tenho certeza que quando você bate na cama no final do dia, que você vai descansar, você pode estar o mais cansado possível. Você vai falar assim, cumpriu o meu dever. Cumpriu o meu dever. Porque essa é a verdadeira felicidade. Por quê? Momentos são passageiros. Sentimentos são passageiros. Dinheiro é passageiro. Se a gente tem uma certeza na vida, é que pessoas vêm e vão. Que vão morrer. Meu pai, minha mãe vão morrer. A pessoa que me relacionou pode partir, pode morrer ou pode me deixar. Agora, o meu dever é eu fazer o que eu tenho que fazer. Esse é o maior sentimento de felicidade, de realização. E é, mas por mais realizado que a pessoa esteja profissionalmente, tem um dia ou outro que tem uma segunda-feira de manhã que a pessoa não acorda tão satisfeita para levantar e pular da câmera e falar, opa, vou trabalhar. Pois é. E aí quem é torcedor de responsabilidade, né? Mas aí é o centro do compromisso. Sim. Mas eu também tenho o outro lado que está esperando o meu serviço ser pronto. E tem o que eu quero fazer, o que eu vou captar de financeiro. Claro. Tem o financeiro, tem o meu futuro, tem a minha família, tem quem está esperando. Seja filho, seja... Ah, o cara não tem filho, mas tem o namorado que ele quer casar. Pô, tem um futuro esperando. Então eu não posso abrir mão e ficar naquela coisa lá de, ah, só quero prazer, só quero o que é confortável. Se eu ficar fazendo o que é confortável, eu não vou levantar todo dia cedo, né, para trabalhar. Eu não vou fazer porque a vida tem esse, essa coisa de labor, né, do trabalho, né? Lá atrás, quando pecaram, isso foi entregue para nós. Olha, vocês seguiram o outro lado, agora vocês vão precisar trabalhar, né, para ter o fruto. Então não dá para fugir disso. Agora, quando eu trabalho, quando eu me encontro naquilo que eu gosto de fazer, trabalho e chego no momento, no fim do dia, mesmo que eu esteja ali, assim, esgotado, mesmo que às vezes eu queira, assim, cara, eu não aguento mais. Mas esse sentimento de dever cumprido, aquilo ali, isso serve como um combustível para o pessoal. E dentro dessa relação, a sociedade como um todo, ela contribui sempre, né, para esse crescimento da pessoa, né? Porque você vê, como a gente falou, a questão religiosa, por exemplo, o filho do pastor, que ele também tem que ter uma personalidade dentro daquele, daquela sociedade. Sim. Só que ele também, dentro daquela sociedade, também ele pode ser o que a gente chama da cadeira, ele realmente vai ao culto para poder prestar atenção, sendo que a aptidão dele é em outro segmento. Ele não necessariamente, ele vai ser músico, que a maioria acaba aprendendo, tem a bateria, o violão, o filho de pastor tem essa sorte. É, a gente já vai ali, já vai encomendado, né? Já vai aprendendo, já. Cara, é até interessante que o meu pai é pastor, né? Sim. Você sabe que o meu pai, ele conta, né, que antes de eu nascer, ele orou para que eu tivesse um filho homem que tocasse o teclado, porque tinha necessidade naquela época. Claro. E aí, graças a Deus, hoje eu não sou um grande tecladista, mas tenho aprendido, né? Então, a gente já vai, já nasce encomendado. Violão, sei que mano. É, é o que a gente faz no barulho, né? E realmente, tipo assim, acaba que tem aptidão para outros cenários, inclusive, né? Fora da própria linha pastoral, vamos botar assim. Claro. Mas que tenha a sua identidade dentro da sociedade. E assim acontece com os demais membros também, né? Sim. Não é toda senhora de 60 anos que é líder do grupo de oração dela. Vamos botar dessa forma. Cada um tem o seu papel na sociedade. E assim também, é uma das preocupações que a gente tem hoje para o futuro é isso. Com relação ao adolescente que chega e ele acha que, não, eu tenho que fazer, eu estou no primeiro ano ainda do ensino médio, não, eu vou fazer medicina, mas já está pensando já da especialização sem curtir e saborear cada fase daquele crescimento dele. E aí, de repente, pode acontecer de chegar realmente concluído, daqui a 8 anos, 8, 10 anos, ele está com o diploma dele, já está com o consultório, está tirando o plantão, enfim. Só que ele perdeu toda aquela passagem dele de adolescente. Como que é curtir também, conduzir esse jovem que ele realmente tem que aproveitar e curtir aquele momento dele ali de adolescente que não vai voltar. Às vezes eu tento voltar um pouquinho, mas não consigo, o cabelo não deixa. Mas, realmente, são coisas que a gente vive e são daquele momento. 25 anos você vai ter uma vez só, 20 anos, 17, 16 que é a fase ali de primeiro ano. E, óbvio, depois dos 40, cada momento vai ter que saborear aquela fase. Como que é levar essa condução à maturidade, né? Eu acredito que seja alguma coisa nesse sentido, assim. A maturidade é o que é construído, né? Eu acredito que uma pessoa de 15 anos, ela pode ser madura naquele momento ali, como a de 20, como a de... Cada período requer um nível de maturidade, né? E aí eu acho que falta hoje muito a questão do equilíbrio. O que a gente vê hoje? Ou esses adolescentes ou esses jovens são criados de uma forma liberal demais ou com um peso muito grande, né? E, cara, cada pessoa tem uma fase. Qual é a maturidade de um adolescente desse? Qual é? Às vezes ele curtir com um colega e, sei lá, fazer alguma coisa, jogar uma bola. E estudar. Qual é o compromisso de uma pessoa dessa idade? É estudar. Uns, como vocês precisam, né? Nessa vida impõe que ele tem que trabalhar mais cedo. Precisa, né? Mas, de uma maneira, a pessoa que tem uma condição, um suporte, qual é a missão daquele momento? Ele tem que estudar, né? Ele precisa arcar com suas responsabilidades. Qual é a responsabilidade? É tirar uma nota legal, é obedecer, é se sujeitar, né? Aquele ambiente que ele está e ir construindo. Eu não posso planejar, planejar e trabalhar só no futuro esquecendo o que eu estou passando hoje, né? É aquilo ali. As metas devem ser alcançadas. Preciso ter meta. Mas eu preciso entender também que eu estou no hoje, né? Eu estou no momento que hoje eu tenho 15 anos. Não adianta eu agir como se eu tivesse 30 anos, porque não vai dar certo, né? Depois, quando chegar lá nos 30, eu vou sentir falta do que eu deixei para trás. Isso interfere também nos outros relacionamentos, né? E uma vez que ele pulou a etapa, ele não vai saber como, de repente, ou numa fase do relacionamento dele a dois, ou até mesmo com os próprios filhos no futuro. A vida é escola, é uma escola, né? E assim como tem cada série, cada período ali, maternal, tem o fundamental, médio, a gente não pode pular em nenhuma etapa, né? As pessoas que pulam em etapas, alguns realmente precisam, e a gente entende isso, né? O meu pai começou a trabalhar com 12 anos, né? No avô, tem pessoas que precisam agora. Quem tem oportunidade, e aí é interessante, apesar dele começar a trabalhar, ele não deixou de jogar bola, ele não deixou de estar com os colegas, ele não deixou de aproveitar aquilo ali, e hoje a gente já vê o quê? É muito estímulo. É muito estímulo. O cérebro fica o tempo todo girando. Uma criança de 12, 15 anos, ele já tá aqui, já tá pensando em namorar e ir pra noite, não sei o quê, fazer um monte de coisa, e não tá curtindo aquilo que ele deveria fazer. Tem aquela coisa, né, do menino com 12 anos que é ter o bigode pra parecer mais velho. E aí depois, quando tá mais velho, tá com a barba já montada, tem que fazer a barba pra ir pro trabalho, não sei o quê. E quer dizer, tá vivendo uma fase, que ainda é nascendo a barba e tal, é uma forma mais lúdica de contar. Mas tá começando até o bigode, ao invés de curtir os primeiros fios, não, quero logo ter a barba grande. Quando tem a barba, não tem que tirar, por causa do trabalho, ou quer outra realidade. Às vezes o ser humano tem essa coisa da satisfação com o que ele tem no momento. Isso é uma coisa que é fácil de ser identificada, ou trabalhar com uma pessoa, independente da idade. A gente vai observar ali o nível de maturidade que aquela pessoa tem, o senso de realidade que ela tem. Às vezes ele é uma pessoa que tá com 30 anos, 40 anos, mas que tem uma mentalidade infantil, né? Ou às vezes é uma pessoa de 15 anos, mas que tá muito à frente, é uma forma de, assim, é muita carga sobre ela. E a gente, isso vai tudo analisado. Tudo analisado na clínica, né, com as pessoas, pra poder, olha, cara, isso aqui vamos retroceder um pouquinho. Ou senão, olha, você precisa avançar um pouquinho, você não tá nessa fase mais, né? Já pulou essa etapa. É, já pulou, cara. Às vezes você vê, por que que não tem celular atrás, que você não viveu isso? E hoje, com essa geração dos celulares, tablet, rede social o tempo inteiro e informação, porque, não, vamos supor, você provavelmente pegou essa fase da introdução desses últimos 20 anos. Você tem, através da internet, você tem hoje um leque de opção ali, que acha coisa que você nem pesquisou. Quando você tava aí naquela construção sua, e realmente de ensino fundamental, 2, médio, toda essa construção, você teve essa introdução. As informações vinham, às vezes, sem você buscar elas. Como que era filtrar isso e realmente canalizar pra algo positivo, né? Ao contrário da galera, a gente antigamente não sabia onde pesquisar. As pessoas não sabiam qual era as perguntas, mas hoje vocês já têm a resposta. E como que foi essa construção, né? Essa juventude mais recente, assim? Eu precisei um pouquinho de influencia dos meus pais, né? Porque, como a gente tava entrando nisso, é tudo muito novo, né? Antigamente, tinha que buscar um livro, tinha que buscar outra coisa, tinha que procurar, né? Agora você tem tudo fácil. E não sei se você observou, mas ao passo que a gente tem tudo muito fácil, é uma falta de informação da própria pessoa. São pessoas que têm, lê muito livro, seja um Olavo de Carvalho, muito livro, só que ela não consegue praticar aquilo que ela tem, aquela quantidade de informação. Tem muita informação, você abre o Instagram, quantos vídeos tem que falta de, combatendo a procrastinação. Só que o cara tá procrastinando alguma coisa enquanto tá vendo aquele vídeo, né? A maturidade, o cara tá nesse processo. Então, ao passo que tem muita informação, mas também falta, né, esse segurar-se, viver o momento, né? Então, essa gama de informação vai requerer da pessoa, né, um senso de, às vezes, se ela não teve dentro de casa, se aproximar de alguém, observar. Sou muito daquela de, você tem que andar, se você, as cinco pessoas que eu me relaciono, não vai dizer muito de quem eu vou me tornar. Então, eu preciso ter esse senso, eu preciso ter essa observação. Se eu quero ser alguém, se eu quero ser, sei lá, um vendedor grande, eu preciso me aproximar daquelas pessoas que estão ali, bem naquele ramo. Se eu quero ser um bom psicólogo, eu preciso me aproximar daquelas pessoas, porque senão, a informação, informação por informação, o que vai fazer na minha vida, né? O que transforma não é só o conhecimento, mas praticar o conhecimento, por mínimo que seja. E agora, conduzindo aqui, para lá, dentro da parte de psicologia, que é de grande responsabilidade, é uma área que realmente tem bastante estudo, e é isso que me encanta bastante. Mas a gente tem aquele famoso coleguinha que é, ah, não, é minha psicóloga, meu psicólogo, que eu vou me abrir para o meu colega. Só que, na verdade, é uma pessoa que você tem intimidade, às vezes tem essa questão da nomenclatura, né? A gente chama de psicólogo que a gente tem abertura, que realmente é a pessoa que vai ter essa credibilidade toda para a gente abrir e contar a nossa vida. Sendo que é diferente do amigo que você vai chegar e se abrir. Até mesmo por isso vocês têm essa relação do... Quer dizer, não tem a relação íntima com a família ou com o próprio paciente. E as pessoas confundem isso. A pessoa que ela é muito próxima, ela, não, fulano é meu psicólogo, eu vou lá e me abro, só que não é bem isso. O trabalho é bem maior. É bom você ter esse ser humano do seu lado, essa pessoa, mas realmente o trabalho de vocês é muito mais completo. Como que é essa... Já as pessoas hoje confundem. Faz toda essa ação com vocês. Se fosse isso, o psicólogo sentava com ele na mesa de bar, em outro lugar. Não é isso, né? O psicólogo é uma pessoa que estudou para isso, que buscou um conhecimento específico para orientar. Não é simplesmente um amigo que vai aconselhar. Um amigo, às vezes, fala, ó, papai, você está fazendo isso, você está errado e você tem que fazer isso. O psicólogo, não. Ele já vai provocar na pessoa, com certa experiência, o profissionalismo dele, com aquilo que ele estudou, ele vai provocar na pessoa esse ímpeto de decidir, né? Só que ele está ali como um suporte. Você vai num amigo de bar, de meio de bar, às vezes, o que acontece? Claro que tem amigos leais, e tem aqueles também, ah, tinha conselho, mas na hora do vamos ver ali, o cara sai fora. E aí a pessoa fica desamparada. A clínica, o ambiente de terapia, é um lugar onde a pessoa pode falar tudo o que ela quiser, né? Sem filtro, e ter ali no psicólogo alguém, cara, eu vou sair daqui diferente, eu vou sair daqui melhor, eu vou ter aqui um suporte, eu vou ter alguém aqui que me ouve, eu vou ter alguém aqui que está dando esse tempo para mim, para me ouvir. Não é uma simples conversa. A psicologia, na verdade, você começa desde criança, né? Você pode ter acompanhamento, seja ou por questão de escola mesmo, de atenção, ou caso relacionado com os pais, tem outros fatores, né? E que vai ser, vai te acompanhar, ou outros profissionais, né? Podem acompanhar durante a vida inteira dentro da área da psicologia, né? Como que é essa responsabilidade? Tem um que é muito pedagógico, né? Na terapia tem isso, né? Eu não vou dizer especificamente para ele, nem sempre, né? Eu não sou da vertente que você tem que ser imparcial, né? Se não, se o cara está se matando, vai, eu vou matar, não tem como ser imparcial. Vamos ver qual vai ser o resultado disso. Não dá, não dá isso, não rola. Mas a responsabilidade é muito grande, porque a gente tem isso sobre nós, né? Aquela pessoa está depositando, aquela pessoa chega ali viciada, está com um sofrimento muito profundo, e ela coloca em nós essa esperança de sair daqui, né? Melhor, de ter no mínimo um aprendizado, de ser curado de algum sintoma, de alguma coisa. Então é um trabalho que eu fico muito grato de poder trabalhar, é muito gratificante se chegar para uma pessoa e ver, cara, eu estava quebrado, eu estava no fundo do poço e você me ajudou. E você me tirou do fundo do poço, né? Você conseguiu me levantar. Me ajudar nessa fase difícil. É muito, é muito gratificante. E, realmente, uma das mensagens que eu gostaria de deixar hoje com relação a isso. Quando a pessoa tiver realmente a necessidade de conversar, de ter essa busca, né? Essa construção, realmente procurar o profissional, que eu acho que é o mais importante, essa ajuda profissional. E a gente ouve muito aquelas fases, não entendo? Acho que tem um mês do ano, acho que é amarelo. Sim, setembro amarelo. Setembro amarelo, que fala muito sobre a conscientização. Mas o ano inteiro, você tendo essa necessidade, busque, converse com, dependendo da sua fase, né? Converse com seus pais, com sua família, vê a forma de buscar um profissional que realmente tem essa responsabilidade, social principalmente, mas também tem essa responsabilidade profissional de estar ajudando nessa condução. e aí quero deixar agora contigo essa... Realmente, essa palavra, né? Você diria para um jovem que tem essa timidez, né? De com quem que eu posso falar sobre isso? De quando a pessoa chega, né? Para fazer um entendimento, primeiro perguntar, você sabe o que é terapia? E aí eu explico. Aqui é um lugar que você tem segurança, que o que você fala vai ficar entre aqui. Eu não sou o pai daquela pessoa que eu vou fazer o julgamento dele como pai, eu não sou a mãe daquela pessoa que vai fazer o julgamento como... Eu não sou o namorado, a namorada que vai... Não, eu sou uma pessoa de fora que estou ali, meu trabalho, aquele tempo, aqueles 50 minutos é completamente dedicado àquela pessoa. Então, é um lugar onde ela é garantido o sigilo, é um lugar onde ela pode chorar, se expressar, tudo que ela não consegue fazer fora, ela consegue fazer ali, né? Tudo que ela não consegue fazer fora daquele ambiente, ela tem ali esse momento disponível, completamente disponível para ela. Então, o que eu posso fazer é, primeiramente, me dispor, né? Pode contar comigo, eu falo, olha, terapia é isso, isso e isso. E eu quero que você espere um futuro melhor. E eu estou aqui para isso. Se não, você podia conversar com qualquer pessoa. Por que eu estou aqui? Porque você vai ter um suporte, você vai ter alguém que vai te ajudar, que está trabalhando com isso, né? Então, o meu trabalho é esse, é ajudar, orientar dessa forma vocacional. minha linha de trabalho, eu trabalho muito com isso, a descobrir um propósito de vida, né? Que ele, quando descobre, ele pode ser mais assertivo, né? Nas suas decisões. E aí, o ponto final é, cara, eu descobri isso aqui, isso aqui é o que eu faço de melhor. Isso aqui é o que eu mais sei fazer. Uma coisa que, às vezes, ele nunca passou pela mente dele. Uma coisa que, às vezes, o cara ficava, sei lá, na matemática, né? Aí, ele chega num lado ali, cara, eu descobri que eu gosto de cuidar de pessoas, descobri que eu gosto de ensinar pessoas. E eu estava indo para ali, e isso, ele aprende, ele consegue ver, ele consegue perceber na clínica. E o nosso trabalho é esse, de se dispor, de se doar, né? Eu estou ali para servir. Estou ali para servir aquela pessoa, aquele tempo é específico para ela. Então, eu estou ali para servir, para acolher, para fazer um atendimento, sem julgamento, Que ele tem lá fora. Então, realmente ouvir, ajudar, acolher, e levar ele a um nível, daquele, maior do que ele estava antes, né? O objetivo é chegar lá no final, onde tem essa liberdade para decidir. Aí, eu pego e falo assim com ele, cara, lembra quando você chegou aqui? Rapaz, eu lembro, estava assim, 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 não conseguia decidir nada. Para você ter noção, dos 14 aos 18 anos, né? Eu vi esse impedido. Esse assunto que, é pressão de, pai, né? O pai quer o melhor para o filho. O pai, ele está ali, ele paga uma escola, ou ele bota ali, ele quer isso, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, eu vim muito perdido, tentando descobrir, ir para lá, ir para cá e tal. Até que eu fui, eu entrei na faculdade com os 19, né? 19 anos. Ali eu comecei, ali eu me encontrei. Ali é onde eu cheguei. Então, tudo que eu passei, foi aprendizado, né? E eu precisei de alguém. Se não fosse o meu psicólogo, o meu terapeuta, eu não ia conseguir. Talvez estaria até hoje, eu estou com 26 anos hoje perdido, buscando em relacionamento, buscando em prazer, em coisa momentânea. Então, se não fosse aquele cara me ouvir, me ajudar, se não fosse ele abrir a minha mente, falar comigo, eu talvez estaria perdido até hoje. Encontrou ali a sua própria vocação. Encontrei, encontrei. Então, por isso que eu falo hoje, né? Isso é a mensagem que eu carrego, de todos nós temos e precisamos nos mover, né? Baseado nesse propósito de vida. Show. Valeu. Obrigadão pela oportunidade, pela conversa. Eu que agradeço. E espero que realmente tenha, a mensagem chegue, né? Esses jovens de hoje, que a gente sabe que é uma grande preocupação. Não o jovem de hoje é uma preocupação, mas essa construção dele, ser humano, sociedade. E, com certeza, deixo aqui o convite também para seguir as redes sociais, Matheus, e estreitar cada vez mais essa caminhada. Sim. A minha palavra final, né? Seria, todos têm uma capacidade, muito mais do que você imagina, né? E não desista, aquela palavra, né? Que é comum, mas que muitas vezes não leva a sério. Não desista, você vai conseguir, né? E precisando da gente, a gente está aí, certo? O meu Instagram é psi.matheus.barroso, né? E a gente está aí para ajudar, certo? Acho, querido. Obrigadão. Valeu. Obrigado pela abertura e pela oportunidade. Eu que agradeço. Valeu, galera. Um forte abraço e até mais. nada, isso aí, a gente conseguiu salvar, aí veio dois jujeitos. rsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrs